O Arraiá do PT, ou seja, uma festa junina do Partido dos Trabalhadores, terá convites de até 5 mil reais. Esse evento vai acontecer no dia 1º de julho, no Minas Tênis Clube, em Brasília. E o principal objetivo desse evento é arrecadar fundos para o Caixa do Partido. No entanto, o PT não divulgou. Se o presidente estará presente neste encontro.